O capitão Bill E. Kroski prepara o Summer Bay para o pontapé inicial. Ser dono de barco custa caro. Eu tenho muito mais responsabilidade. E com 65 mil dólares de contas do barco para pagar, Bill precisa encontrar os caranguejos. Se eu achar de primeira, beleza. Senão, vou continuar procurando. Eu tenho três veteranos e dois novatos. Tem que virar o contrário. Anda com isso. E os novatos não estão facilitando a vida do comandante. Duas dores de cabeça. Dois novatos. Eu sou pescador na Flórida. Do jeito que o tempo está aqui hoje, eu acho que eu dou conta do Mar de Bering. O primeiro é o Eric. Ele é uma figura. Sei que esse trabalho é difícil, mas eu faço coisas impossíveis parecerem fáceis. E a outra figurinha é o Griffin. Complexo B, extrato de curcumina, óleo de peixe. Os pais dele são médicos. E é claro que não querem que ele pesque. Pesca de caranguejo é um trabalho braçal e exige bastante do corpo. Então, meu pai recomendou essas coisas para... para me ajudar a repor as vitaminas e os minerais. Para sair vivo de uma temporada de pesca, os meninos têm que ter força e determinação. Alguns novatos desmoronam. Eu espero que não seja o caso. Na verdade, tem um terceiro novato. Olha ele gemendo. Oi, garoto. Vem cá. Esse é o Rico. O Rico é uma graça. Ele chegou com essa coleira. Tem essa capa de chuva. Ele é o cãozinho do Eric. Cá entre nós, eu gosto mais do cachorro do que do Eric. A gente vai ter muito trabalho nessa temporada. Tem dois caras novos e um cachorro. Rico, fofinho. O terceiro novato sabe qual é o seu papel no barco. Ei, qual de vocês quer subir no comando para levar a primeira comida do ano? E o capitão garante que os outros dois também saibam suas funções. Aqui não é a Disney. Vai ser o trabalho mais difícil que já fizeram. Eu tenho certeza que uma hora, vocês vão olhar um para o outro e dizer onde a gente estava com a cabeça. Vão sentir mais dores do que nunca. Vocês vão machucar as mãos, vão ter tendinite, os ombros vão doer, os joelhos vão doer, as costas vão doer. E se não trabalharem direito, vocês vão levar bronca. E se não conseguirem trabalhar, isso vai custar dinheiro e o seu emprego. Então, se esforcem. Tudo bem, eu agradeço a chance, Bill. É um prazer. Eu sei que não tenho o perfil ideal para isso. Ah, é? Você é o maior risco que eu já corri. Ah, é? O Rico disse, se o meu pai não for, eu não vou. É, aqui o pacote é completo. É. Eu espero que o Rico te conquiste só para garantir o meu emprego. Valeu. Obrigado. Boa sorte. Os dois querem se dar bem. E... Eu estou animado, a gente nunca sabe.